Música 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 É, o bicho me atropelou ele Se eu soubesse que ia fazer esse modset aí Doidão eu tinha que ter trificado Música É bem dizer assim, ele vai parar de correr Ele não parou de correr Música Música Eu fui atropelado, eu nem Eu nem vi o caminhão Nem vi a placa do caminhão Música 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 Deu caminhão Foi assim Fá� Música Fá Música 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 Fá Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Prop.